O chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Kleber Soares, falou da marca conceito Carne Carbono Neutro, um dos destaques de 2016. O conceito da carne Carbono Neutro é voltado especificamente para a produção de carne bovina. O estado Carbono Neutro é um conceito muito mais amplo que envolve não só a componente da pecuária de corte, como outros componentes, como a produção de grãos, a produção de floresta, a produção de cana de açúcar, derivados dessas diversas cadeias. Em relação a carne Carbono Neutro, nós estamos a todo vapor em tratativas, já com o Ministério da Agricultura e com a CNA. Eu sinto esses dois porque eles que vão fazer a homologação do memorial descritivo sobre o processo produtivo de carne Carbono Neutro, e muito em breve estará disponível para todas as certificadoras, porque a partir do momento em que eles homologam esse descritivo, as certificadoras independentes poderão certificar as propriedades rurais e a carne produzida em propriedades rurais, que tiveram suas emissões de gases entéricos produzidos pelo dovinho mitigadas pela presença da combinação de eucalipto com pastagens. Um fato positivo que, coincidentemente ou não, tenha contribuído para alavancar esse novo processo produtivo, além da demanda tanto do mercado interno quanto internacional de carne sustentável, foi o fato de que a Embrapa, o ano passado, em 2016, no final de 2016, nós concluímos um relatório do mapeamento das áreas de sistemas integradas produtivas no Brasil. E o que nos deixou perplexos, no sentido positivo, é o fato de que esse mapeamento indicou que no Brasil nós temos 11,5 milhões de hectares em sistemas integrados de produção, diferentes combinações. Dessas 111, praticamente 8 milhões de hectares estão envolvendo o componente ILP, ou seja, lavoura, pecuária, próximo de 8 milhões de hectares, 2 milhões de hectares envolvendo os três componentes, lavoura, pecuária e floresta, e cerca de 1,5 milhão envolvendo o componente apenas floresta e pecuária. E nesse horizonte Brasil de 11,5 milhões de hectares, o que mais nos surpreendeu é que o estado do Mato Grosso do Sul é quem tem a maior área de sistema de produção integrada, de diferentes combinações, lavoura, pecuária e floresta, implantada e já em plena produção. Isso é muito bom, não só pelo fato de corroborar com a pujança do estado em adotar tecnologia, em ter um rebanho diferenciado em termos de qualidade, mas pelo fato de que isso demonstra que o estado do Mato Grosso do Sul já tem mais de 2 milhões de hectares em sistemas integrados, demonstra que os nossos produtores já estão contribuindo para a mitigação de gás de estufa. E, consequentemente, nós estamos na vanguarda do conhecimento e na vanguarda da produção sustentável, não só pelo Brasil, como pelo mundo. Nesse INTRE, ainda no ano 2016, nós apresentamos o primeiro relatório do Pacto Sinal Verde pela Qualidade da Carne aqui no estado do Mato Grosso do Sul. É uma iniciativa liderada pelo governo do estado, mas com parceria com a BIEC, com a Embrapa, com a FamaSul, com a Associação dos Produtores do Ovilho Precoce, onde a síntese do ano base de 2015, e isso deverá se repetir em 2016, é que ao longo do histórico consolidado de abate de bovinos nos últimos 10 anos, nós identificamos que o estado do Mato Grosso do Sul abate, em média, em termos de qualidade de animais jovens, a nossa qualidade é 70% superior à qualidade da média brasileira. Isso é um fator muito positivo, muito positivo. O que que respalda isso? É respaldado pelo fato de que, apesar do estado do Mato Grosso do Sul, o rebanho historicamente ter diminuído, se nós lembrarmos aí há 5, 7 anos atrás, o nosso rebanho do Mato Grosso do Sul chegou à ordem de próximo de 24 milhões de cabeças. Hoje nós temos entre 19 e 20 milhões, ou com redução de praticamente 5 milhões de cabeças. Mas, pasmem vocês em saber que, apesar de termos diminuído o nosso rebanho, a nossa taxa de abate continua a mesma. Isso mostra que nós incrementamos a produtividade. Isso justifica o fato da qualidade da nossa carne ser 70% superior à média brasileira. Isso mostra que o nosso produtor está fazendo o dever de casa. E, mais uma vez, mostra a importância da Embrapa, e da Embrapa H de Costa, em levar tecnologia, em levar conhecimento para esse produtor, fazer o papel de produzir alimento de qualidade para a nossa sociedade. Você falou em abate, nós ficamos sabendo recentemente que o Estado tem um novo programa do Novilho Precoce. E a gente sabe que a Embrapa está nessa parceria com algumas tecnologias, como você mesmo disse. Exatamente. A sociedade como um todo, a dona de casa, nós que somos consumidores, cada vez mais vamos cobrar por alimento que tenha qualidade. No caso da carne, a qualidade não é só a suculência, a macieira, o amoreio, o sabor da carne. Tem a qualidade extrínseca, que é aquela associada ao sistema de produção, ao bem-estar animal, ao bom trato do animal, ao manejo adequado, ao trato sanitário adequado, até o transporte, a forma de abate, a embalagem. Não adianta você saber que a carne é macia, tem amoreio, se todo o processo não foi feito de uma forma adequada dentro do conceito de boas práticas, dentro do conceito de produção eficiente. E essa é a lógica, essa a vertente, que encabeçada pelo governo do Estado, pela Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, numa discussão conjunta com a FamaSul, com a Acrisul, com a Associação dos Produtores do Número Precoce, com o CREA, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, esse grupo, com a participação da Embrapa, nós reformulamos o programa, de forma a trazer essas perspectivas de eficiência produtiva, de qualidade, de sustentabilidade e de produto final saudável para o nosso consumidor. O programa já está retomando o funcionamento, a partir de agora do mês de janeiro de 2017, e muito em breve a expectativa do governo do Estado é lançar e apresentar de forma pública o programa previsto para o mês de março de 2017. E a Embrapa tem uma participação fundamental com a discussão técnica sobre qualidade de carro. Nossa principal contribuição foi discutir, com base naquilo que o consumidor demanda, como o produtor deverá fazer no seu processo produtivo para atingir aquela qualidade. Voltado principalmente para os parâmetros de acabamento, idade e qualidade no sentido produtivo como um todo. E veja na terceira parte da entrevista que o Kleber Soares fala sobre a DINAPEC e a participação da instituição na Expo Grande deste ano. E veja na terceira parte da entrevista que o Kleber Soares fala sobre a DINAPEC e a participação da 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 DINAPEC